Agora é tarde, senhoras e senhores. Meu Brasil, meu Brasil, este programa que vale mais que a cueca do Neymar, gostei dessa, o Neymar, o Neymar tá louco. Fui eu que escrevi. Eu vi, eu vi, olha só gente, hoje no programa sabe quem que vai tá aqui? A ela que é a vilvinha do Brasil, a Antônia Fontenelle, gente. Ela é linda, linda. E também a gente tem mais um capítulo de uma saga que a gente lançou aqui no programa, que são as gêmeas do Agora é Tarde. A pessoa participou ontem, Marcelo, pela hashtag gêmeas do AET. Vamos dar uma conferida no vídeo que eu vou explicar pra quem perdeu ontem. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh my gosh, se te pego não te lavo, mas eu tenho essa sorte. Oh, oh, oh my gosh, oh, oh, oh my gosh. Vendo louco quando ela, pra casa e saio de choque. Oh, oh, oh my gosh, oh, oh, oh my gosh. Por ela eu atravesso você, ela vem o pote. Oh, oh, oh my gosh, oh, oh. Olha só, a gente tá nesse mistério A gente quer saber quem são essas bundas anônimas Será que hoje que a gente vai descobrir quem são, Marcelo? Eu não sei, mas que parece quatro puddles Pudlezinhos Animadinhos, então A gente quer saber disso O Marcão já tá rastreando essas bundas A gente vai saber Mas vamos às notícias, Marcelo Você tá ligado comigo agora? Opa, citou Então vamos lá Depois da polêmica, a prova que colocava A Valesca Popozuda como a grande pensadora A cantora quer conhecer o professor que preparou o teste Muita gente falou mal desse professor Mas ele tá prestes a conseguir O que nenhum outro professor conseguiu Fazer um funkeiro ir à escola Opa Olha, eu vou te falar uma coisa Essa educação do Brasil não tá falida Tá no mínimo com o nome bem sujo no Serasa Isso com certeza, Marcelo Eu achei a Valesca Popozuda corajosa Eu vou ter que dizer isso Ela fez questão de ir nesse colégio De conhecer o professor Eu sou fã da Valesca Eu sou também Ainda tá sofrendo um risco terrível Porque a última vez que um funkeiro entrou na escola Foi obrigado a ficar até terminar a quinta série Nossa Então é uma ameaça Depois dos sertanejos universitários Nada mais justo do que o funk e ensino fundamental Eu acho justo isso Você não acha justo? Eu acho certo É, mas uma tendência musical Anderson Silva revelou essa semana Numa entrevista que tem vários gays Não assumidos no UFC, Marcelo Eles deviam mudar o nome pra FCU É um esporte muito másculo Inclusive, é bom ele fazer essa revelação Tem sim homossexuais em todos os lugares É claro que não dá pra acreditar direito Quando a gente fala que Anderson Silva falou que tem homossexuais no esporte Mas quando ele fala assim Tem vários homossexuais no esporte Que é o jeito que ele fala Aí a gente acredita que realmente tem Mas seria legal que eles se assumissem mesmo, Marcelo? Porque os apelidos do MMA iam mudar Não seria mais tipo Minotauro Nogueira Ou Lioto Dragão Machida Seria mais fofo Seria tipo Carlos Delicado Antunes Olha lá Sérgio Rainha do Deserto Silveira Sabe? É mais bonito Acho bonitinho E nessa entrevista o Anderson Silva também revelou Que é careca de tanto alisar os cabelos Tá E aí quer saber porque tem tanto gay no UFC Por que será? Por que será? Por que será? Agora, que bom que ele deixou careca Imagina se a gente tivesse que torcer pra esse cara Mostra a foto Olha a coisa ridícula Nossa, mas parece Botaram o cabelo da É o Mowgli Parece o Mowgli Botaram o cabelo da Dulce Maria Sacanado A atriz Paola Oliveira postou no Facebook Uma foto com a unha pintada de branco O gesto, segundo ela Era um pedido de paz no mundo Dá uma olhadinha na imagem dela Cadê? Ah, eu pensei que tinha quebrado a unha Não, tem uma das unhas ali Tá pintada de branco É bonito isso aqui Eu sei que você tá achando ridículo Imbecil, idiota, besta, estúpido E por que não dizer medíocre? Mas, deu resultado Olha o que o presidente Vladimir Putin da Rússia Falou a respeito do gesto dela Olha isso Salva de palmas gente Um gesto bonito Acho que merece Paola Nós estamos com você E aqui vai o meu gesto de solidariedade Eu também tô nessa campanha Olha só Brasil tá nessa campanha com você A nossa plateia também tá, né gente? Olha que bonito Isso aí Obrigado Paola Oliveira Nós tamo contigo, véi Tamo contigo Eu não vou mostrar porque eu pus na unha do pé Ah, tudo bem Não precisa Tudo bem Tudo bem Tchau